Para poder não se entristecer, porque a gente está jogando dentro das mesmas regras. Aí eu mudei a regra do jogo e fiz de maneira que o jogo fosse cooperativo. E agora foi legal que todo mundo comemorou. Ué, mudou a regra, vocês mudaram a postura e o aprendizagem de vocês, o que vocês estão fazendo. A gente não aprende o conhecimento válido, que vem por transferência de som. Um negócio desse, é corpo, carnalidade, é tudo isso aqui. E essa é uma concepção que o Paulo Steyer tem de concepção antropológica. O ser humano é um ser integral, não está separado de uma coisa da outra. As maneiras de ensinar para diferentes pessoas, em diferentes situações, com diferentes línguas, com diferentes condições financeiras de alimentação, dos estímulos que termina de bebê, de onde estava quando nasceu, você nasceu em uma casa que te deixava protegido, com umidade controlada do ar, temperatura boa, tempo garantido, mamar 3, 4 vezes por dia com a mãe. Ou nasceu em um barraco único, não dando para mamar direto, ou com uma mãe com insuficiência de nutrientes para poder passar para o filho. O tipo de desenvolvimento cerebral, estalizagem, capacidade até visual que vai ter no futuro, se tem pouca vitamina A, por exemplo, com certeza vai precisar de óculos. Quer dizer, e a gente acha que botar na escola um anão para o outro, ou fazer uma atividade para transmitir conhecimento, produz conscientização, isso é um ponto muito forte. Então, a concepção antropológica não pode ser simples, não pode ser reta do que é transmitir conhecimento, ou aprender, ou da produção de consciência. E aí, que acho que é isso que é a ponte que eu queria fazer entre o Dússio e o Frei. Que é o que a gente vai fazer a relação dos dois. Com o Dússio, eu encontrei um negócio que sempre me incomodou, que me ajudou bastante a elaborar uma série de coisas. Que é essa ideia que a gente se entende cabeça separada do corpo. De mente separada do resto. De atividade intelectual, não tem nada a ver com o meu braço, com o que eu como, com o som que eu ouço, com os estímulos que eu recebo. Coisa que, na ciências médicas, biológicas, na própria das escolas de pedagogia, a gente faz isso, nutricionistas, a galera que está preocupada com todo o tratamento neonatal, essa coisa toda, já tem essas preocupações. E parece que nas nossas, especialmente em filosofia, que quando a gente se fala em filosofia, com o ranço da própria filosofia, que é uma raza, a gente não vê isso, a gente não estuda isso. Ou seja, não é importante para mim entender quais são as ferramentas que nós temos hoje para saber quem é um humano, para daí sim produzir conteúdo, produzir conhecimento, especialmente em licenciaturas, para daí sim saber como, o que, com quem, eu vou propor práticas pedagógicas para poder produzir algo interessante, com qual necessidade. E as discussões às vezes ficam assim, como que a gente vai tornar esse conteúdo mais fácil? E é isso, como que eu vou transmitir isso? Não é mais fácil. É transmitir para a realidade de comunidades completamente diferentes. comunidades diferentes, grupos de pessoas diferentes, com língua diferente, com tradição diferente, família diferente. Como que a gente pode construir algo? E é um desafio que eu não faço. Não dá para ele até umas horas. Eu lembro que uma vez a gente teve um... Foi simpósio, né? Não sabe como? Não sabe? Foi, não é? Foi, não é? Filosofia e Educação, Filosofia e Educação, lá na FAP.com. E aí a gente foi conversar, e teve um debate, e aí a gente estava vendo movimentos estudantistas, secundaristas, ensino médio e tal, que eles foram marcando, na Assembleia, e aí a gente estava conversando, e falei, cara, a universidade não está preparada para receber um moleque de 17, 18 anos que vem do periferia. Não está. Não está preparada para receber um moleque para quebrar. Porque ainda tem algumas que facilitam não, né? Constroem estruturas que parecem que se tornam mais acessíveis. Não é outra coisa. Mas você vai para a universidade, aí você tem que se importar de uma mulher, se adequar a uma posição, aprender uma língua que nada tem a ver com nenhum outro lugar que você está na sua vida, na sua história de vida. Já é um perrengue de conseguir o dinheiro para pegar o ônibus e tudo mais, tem que trabalhar, tem que fazer aquela corrida insana. Entra na faculdade, um mundo que é paralelo ao seu, não dito que eu diga que não, não, é um mundo paralelo. Na universidade, minha casa vai quebrar. É dois mundos. E aí a gente comentando, ele falou, cara, ele tem uma língua diferente, uma cultura diferente, que inclusive quando entra na universidade, vai dizer, tudo aquilo que você aprendeu, é uma merda. Não serve para nada. Aí é forçar ele a se tornar um avatar. Apaga. Sabe aquela moça e ouve? Cultura ruim. Bicho. Sabe aquilo que você aprendeu? Senso comum. Joga fora. Puxa. Sabe tudo que você é? Esquece. Não era nada. Agora você vai ser alguém. Agora você vai ser gente. E aí a gente conversando sobre isso, teve um professor que ficou muito incomodado, falou, não, a universidade cumpre o seu papel civilizador. E aí se você quiser pegar uma faca e colocar aqui, dói menos, gente. Ele não me incomodou muito, muito o meu negócio de ser. Eu não preciso papel civilizador, o cara se tornar um bom cidadão. Meu Deus. Não piora, não. Só que é para ele poder usar uma camisa polo e aquela buzinha de colo. E aí fez um negócio desse. E aí a gente comentando, eu falei, pô, aí só para provocar, mas é uma coisa que me ajuda muito a pensar. Eu aprendi com um amigo meu e repeti um dia. E o amigo falou assim, olha, Heidegger disse que a linguagem é a casa do ser. E eu mando o Brown em uma música. Ele fala assim, falar, até para pagar eu falo, agora, a gente tem gíria, que não é para repetir, é um dia aberto. Vamos lá, vamos lá. Aí a frase construída foi, a linguagem pode ser a casa do ser. Mas a gíria é o barraco, não. Só o barraco do ser. E a gente pode aprender a falar uma língua diferente para poder ensinar um conteúdo de maneira diferente. Inclusive, não é nem um esforço porque tem uma vida meio dividida. Metade da minha família passa a média e metade da minha família é pobre. Você transita pelos lindos. E aprender a falar gíria, poder... Cara, como isso é bom. Não porque eu vou rebaixar um conteúdo, uma filosofia. Não. mas é porque tem a ver com a história de um ser humano, de uma comunidade que está na minha frente. Ela foi construída, não separada. Uma coisa que eu penso e falo, outra no meu corpo. Não, o que eu penso e falo desaula. Sobre isso é... algum comentário incômodo? Pergunta crítica? De boa? Por favor. Por favor. se impidou razão. A única coisa que a gente vai tentar fazer aqui é romper com essa diferença entre mente, a questão do conhecimento e o que nós fazemos. O que eu acho doido, acho que é... é por isso que o seu comentário é muito bom. É por isso que o seu comentário é muito bom. Porque acho que isso é mais um lance filosófico, de tradição filosófica, do que muitas coisas que a gente faz na vida. Agora, eu lembro, por exemplo, que pelo menos nas minhas aulas de licenciatura que eu aprendi, foi sempre o tipo de conteúdo em que separava em última instância o que é uma prática pedagógica e o que era transmitir o conhecimento de filosofia. E tinha uma crise danada entre isso. Eu ia... eu vou assustar o conhecimento desse semestre. Tem essa questão do que na filosofia antiga, dos gregos, realmente, o ato da filosofia tinha mais a ver com a praxe. Se não era só, não era uma questão só de você ter ou passar o conhecimento, você tinha que viver o conhecimento. Já nesse momento aí do ministro, da Kátia, principalmente, ele começa a falar assim, o importante é a razão. É você trabalhar a razão só com a razão que você vai conseguir chegar no significado do real das coisas e todo tipo de coisa. é uma virada de pensamento que aí você já fala assim, olha, basta você sentar na cadeira e pensar bastante no problema que você resolve ele. O que ele está procurando? O que você está procurando? O que você está procurando? O que você está procurando? Na verdade, justamente porque, não é só sentar na cadeira e pensar no problema. Se você não tiver uma questão de prática, uma questão de que você falasse, como eu vou colocar em prática esse conteúdo que eu estou estudando para verificar como ele afeta outro ser humano e como esse outro ser humano me afeta nessa dinâmica, você não vai estar construindo esse conhecimento nessa abordagem do Paulo Freire. Não foi correto? Não, correto. Perfeito. Obrigado. Eu concordo plenamente. Ele vem também, mas vamos assim, mas vai diferir a consciência de Descartes. Isso que ele está querendo demonstrar. Acho interessante pensar nas práticas disso. A minha mãe é professora de português no Eja. Perú, do Salvador Oeste. E naquele bairro eu tive muito um grande sete anos. Tem uma sala só de sete anos no Eja que eles precisam aprender a qual é o que é e são uma demanda muito parte da população. E muitos são formados, inclusive, mas eles não conseguem pegar equivalência de diploma no Brasil porque esse é um processo super prático e tem muitos alunos. E a minha mãe eles falam que eu e vocês. Minha mãe não. E ela teve esse desafio como ensinar português se eu não falo a língua da pessoa. Então, é interessante porque nesse processo educativo tem muita coisa envolvida. Não se ensina apenas dessa maneira tradicional. foi interessante porque eu também posso fazer sem estrutura que eu tenho que me dava e foi legal acompanhar esse processo por causa dele fazer várias modificações no estilo e na prática pedagógica para dar conta de surpresa da demanda como encatilho. uma saída que ela começou e fazer uma festa de integração entre brasileiros e sete anos e a dimensão patrimonial e a cultura da música e a ajuda não. Não é interessante também, né? Não é uma cobrança entre as pessoas e os processos educativos. Então, sei lá, né? Totalmente. Eu fico imaginando assim, quando a gente fala de língua foi a mesma coisa que eu não acho com o homem. Eu trabalho, por exemplo, com um cara que ele é congolês. A gente está aprendendo agora a escrever e ler em português. Ele fala Tsuba, que é a língua ou a dialética que ele utiliza. Língua. Dialética. Língua. e francês. E é engraçado porque a gente está tentando se aprender. Só que quando eu vou explicar para ele alguma coisa do meu amor, não, faça um floreio, toma um rolê, explica e tal. E quando ela fala para mim assim, bonjour. 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 Tipo, ele explica de uma maneira completamente diferente. Ou ele, ou a prática pedagógica parece que ele está sempre bravo comigo. Ele fala não é que ele está bravo. A língua produz esse tipo de relação. tipo, ele está super feliz mas está aqui. Então, isso é um maior carinho. Ou tem um episódio dos Simpsons que a Liza acaba se perdendo no bairro do curso. Aí ela pergunta como é que faz para voltar para cá. E a mulher e a legenda é tipo, viga direita. Mas aí você sai correndo de comer da prava comigo. A música que a gente ouve, a música que você produz tem tudo a ver com a cadência que você fala. É sério, com o futuro que você tem. É tudo muito complexo para separar uma coisa da outra. Principalmente, então, por exemplo, quando na modernidade a pessoa fala sobre como a música deve ser feita, a métrica, o tipo de conteúdo que não tem a ver com a língua, com a cultura, com o modo como eles aprendem, ouvem, com a ideia de racionalidade que tinha comentado, ou seja, tem que ser tudo um determinado padrão. E se for dentro desse padrão, já que eu creio que a racionalidade é universal e todos podem pensar da mesma maneira, todo mundo que eu vi vai achar maravilhoso. Eu posso pegar uma sala de aula, desenhar ela em quadrados, distribuir a mesma quantidade de cadeiras e as pessoas sentarem porque é racionalmente perfeito, que logo vai auxiliar a razão. É doido, é muito doido. Então, tudo isso está envolvido. Acho que é por isso que a gente tem que tentar não desmembrar, mas tentar produzir uma ideia, uma concepção antropológica, que eu acho que a tradução é muito boa de uma hora e a gente chega nela, que ajude a gente a pensar essas coisas. Por favor. Eu dava uma ótica portuguesa em um dos contratos, uma das partes contratriais era que os alunos nunca soubessem que eu falava espanhol. Nossa! É, então, eles não podiam saber que eu sou professora espanhol aqui, mas lá eu ia na aula de português. Sabe a parte mais linda disso? Que, às vezes, você fala e eles te olham e pensam assim, como você pensa ao ver eles, principalmente, os alunos e pensam assim, e eles te olham um nível diferente. E quando você coloca a música, a música a partir de tudo que você vai trabalhar, a fluidez da aula ou uma pastinha, ou ensinar a fazer brigadeiro, né? Ensinar a fazer brigadeiro para eles é o Norte. Porque eles correram no Brasil e lá não existiam. Sim. Então, quando você trata a colocar coisas da rotina, assim, como ele falou ou o som vai ter, ai, para mim, tudo foi de maneira diferente. Não, isso é muito bom. Tem, só eu comentar um retrato que tem para rapidinho alguma coisa de concepção antropológica do Lúcio? Minha graduação porque eu conheço meu TCC em fonografia foi em pragmatismo e estadunidense. Tudo vai ver, né? Porque tinha uma coisa que me interessava muito, me interessa até hoje, no Dewey, John Dewey, como pedagogo. Tinha uma coisa que ele falou uma vez e isso me pegou muito forte e aí é isso que eu vou estudar. Ele falou assim, às vezes a gente prepara a escola, a gente pensa que a escola está preparando pessoas para vir. Enquanto que, na verdade, a escola é a vida daquela pessoa. Criança, adolescente que está na escola, como é que ele está preparando ele para um dia que ele estará para viver? Aquilo ali é a vida dele. Tem que ficar dentro de um vídeo por parte. E aí ele pensa também uma concepção antropológica, para mim, isso semeia muito audúcio, que é tentar construir uma ideia de humano que não separa pensar o resto. Bom, atividade dos meus neurônios distribuem sinapses, do meu braço se mexendo, da minha boca falando, do meu estômago com gastrante, livre, me deixa acordado por hora da noite. Essas coisas não estão separadas. então, só em alguns pontos para passar para o professor que eu vou falar sobre o fundamental do fundamental do mais importante do Dúcio, é verdade, mas é falar sobre algumas características da base de um cológico. Tem um texto que ele fala assim, eu nasci da barriga da minha mãe. e mais trás eu não vou parar antes. Eu nasci da barriga da minha mãe. Então, eu falo, puxa, traga aí. Você pensou na complexidade que é você nascer de alguém, ou seja, eu tenho uma história genética que foi transmitida para mim. Os acidentes que alteraram certas coisas na minha mãe e no meu pai alteram em mim. dependendo do que eles comem ou o que minha mãe comia enquanto a minha idade alterava o meu humor. Os meus órgãos estavam se formando no meu cérebro. A música que minha mãe ouvia quando era criança determinou até ou condicionou uma série de gostos que eu tenho hoje. E às vezes quando você ouve determinada música você tem uma memória que não sabe de onde ela se mexe profundamente porque tem tudo a ver com isso. Eu nasci da barriga de alguém. Tem uma sobrinha que mora comigo tem 4 anos e 7 meses e eu sabia quando a minha irmã tinha comido chocolate enquanto ela estava aumentando o celeta e não o celeta. Eu tenho testemunhas. não, nem a cólica ela ficava meio acelerando. A criança tinha que ser que ela não morre. Ela já acelerava desde que nasceu. E aí quando ela não parava de ir acelerando e não deixava de TV porque eu não vinha para acelerar e comer chocolate não é? para de comer pelo amor de Deus não para quer dizer olha que coisa doida o meu cérebro está sendo formado com isso com isso então eu tenho na minha base acropológica uma história que é genética aí ele continua eu nasci de uma cultura matéria então eu nasci numa casa meu pai e minha mãe aí então tinha minha irmã ela veio depois que altera também qual é a minha cultura em relação a minha irmã qual vai ser as minhas aprendizagens e desenvolvimentos em fraternidade ninguém me ensina isso desde cima eu aprendo enquanto eu estou com ela no início eu falo olha ser irmão é dois pontos tem ele em casa ele todas essas coisas você aprende que é ser irmão tendo uma irmã do seu lado e aí você provou um determinado conteúdo que vai seu discurso quem você é quem você faz quem você fala e tudo mais então eu nasci numa cultura numa cultura matéria cultura matéria só tudo tem uma história cultural aprende uma língua isso é muito importante se determina o modo como eu penso como eu faço minhas operações lógicas desde pequeno todos nós aqui fazemos cerca das operações lógicas desde pequeno e o modo como você aprendeu a tua língua e que língua você aprendeu te ajuda apesar de determinado maneiro eu não tenho como separar uma coisa da outra então eu estou frente a alunos de ensino médio de 15 16 anos e ali uma história cultural produção cultural da qual se eu não me apropriar se eu não conseguir criar um vínculo forte com isso é eu no mundo como se produz experiências de conscientização como se produz conteúdo em cada um em volta sentar em roda no profeio ele não é só uma questão espécie sentar em roda porque a formação do quarto durante o mesmo ambiente não estamos separados individualmente faz parte de criar um único bloco que a gente vai produzir se eu separo como é que vai fazer isso aqui ajuda pra caramba ele está numa universidade todo mundo está com a mesma intenção por cedo da manhã daí pra cá isso ajuda muito a gente produzir conteúdo pergunta pra caramba a gente tentar se esforçar pra se adequar e falar a mesma música agora e quando é radicalmente diferente tem uma cultura tem tudo isso que eu aprendi que música eu ouvi comida que eu comi como que eu aprendi a mensagem quando meus pais falavam eu te amo o que que essa frase essa palavra significava ele fala eu te amo e chegava e veio me dar um tapa o espírito me der do que eu te amo quando você tem esse som ou eu te amo e ele me dá um abraço eu te amo e ele me dá um abraço você aprende no espírito muito mais complexo é tipo um jogo ensina coisas que você não está vendo então isso é importante sua genética é história cultural eu tenho uma situação econômica no qual estou envolvido que casa que eu moro que acesso aqui que eu tenho quanto eu ando para chegar na minha escola quanto eu ando para voltar quanto tem de comida lá em casa quanto está faltando comida lá em casa tudo isso entra na minha experiência situação política que eu tenho envolvido eu sou mulher eu sou homem eu sou negro eu sou branco eu sou estrangeiro ou eu sou nacional não sei lá não vou falar isso fora ou sou de dentro eu cumpro os padrões exigidos pelo meu entorno ou não a religiosidade que eu pratico ela está de acordo com a religiosidade majoritária ou não isso interfere em quem eu sou quando a gente lê filosofia especialmente os modernos parece que os caras estavam sentados em casa parados aí empachavam e o opa tive uma ideia muito louca aí escrevia produzi um texto e voltava e quando o pai disse outra brilhante ideia iluminação fazer as coisas só e aí recentemente a gente teve uma reunião aqui em São Paulo que a gente discute com a cultura latino-americana e uma das coisas que a gente conhece exatamente sobre isso foi cara quando o Hegel produz o conteúdo dele está a religiosidade que ele é luterano ele escreve a experiência que ele tinha no culto luterano dele um só levanta e fala um só levanta e fala tem certos dógrafos a serem cumpridos isso está no texto junto com a ideia a música que ele ouvia e que ele admirava está junto não está separada não produz a parte do mundo assim como aquilo que nós podemos produzir hoje a minha religiosidade está dentro a música está dentro o que eu compro está dentro é uma concepção antropológica muito mais complexa então eu não posso ter parcapital a minha vida aliás tem um despedido para a parcapitalizar a minha esquisita como está a sua vida amorosa a minha vida amorosa como está a sua vida engraçado tem né vida amorosa vida profissional sua vida pessoal que muitas coisas caraca minha vida pessoal não é muito pessoal não é uma vida impessoal sei lá é esquisita porque a gente departamentaliza as coisas não faz sentido mas tudo isso está dentro de uma situação que o Deus levanta é uma coisa que a gente nunca leva em conta quando a gente faz filosofia de forma muito importante o processo é evolutivo também é uma história evolutiva de vida e isso me coloca numa dinâmica de relações em que eu não posso deixar de perceber tudo isso é engraçado só que aí pessoal na minha pesquisa eu falei sobre o formamento da corrupção é o tempo e aí o primeiro capítulo é qual é a concepção antropológica do uso mas o que tem e tem tudo e aí no desenvolvimento para a gente poder explicar a gente vê o seguinte a vida é um acontecimento que ninguém explica como ele funciona mas a gente tem vários conteúdos que permitem entender qual é o processo que é a nossa vida todo ser vivente tenta produzir e produzir e desenvolver a própria vida então uma ser vivo e celular tenta se multiplicar só o que vai fazer mas ele vai tentar produzir e desenvolver a vida parece que o esforço da vida é sempre evitar que ela acabe então é um constante processo de evolução cada ser em sua comunidade de espécie ou seja eu não nasci um ser humano isolado sozinho eu nasci dentro de uma espécie humana o processo de especiação humana sempre é comunitário um ser agregado procura desenvolver reproduzir reproduzir e desenvolver a vida humana em comunidade divisão do trabalho desde agora comecei ainda o nosso processo evolutivo que um grita para chamar a perna da caça o outro tem a lança o outro tem a rede se comunica se chega em um poder comunidade de toda forma depende desse processo processo de produção reprodução e desenvolvimento da vida em comunidade então não tem como pensar isso é uma coisa que eu não deveria pensar uma pessoa que aprende sozinho ninguém aprende sozinho você aprende em comunidade independente de uma comunidade quem você é quem você está se tornando quem eu sou que eu estou me tornando é comunitário é constituído pelas séries de experiências sobre as quais eu não tenho controle e me ensino então eu vou sair daqui chego lá e vejo um acidente pode me dar um determinado tipo de trauma sobre o qual eu não tenho controle e não é uma mulher que comanda o corpo um navio um navio um navio meio governado que o mar mais decide para ele do que o próprio cara que está guiando então nesse processo evolutivo tem uma coisa muito importante que a vida resiste ou tenta resistir então sobre todas as questões e condições adversas nós tentamos resistir a gente procura fazer esse esforço de resistência produção e produção com o brilhante humano em comunidade com isso a gente resiste tem um processo de resistência a gente faz uma coisa que a gente pode observar que é a gente se adapta a gente resiste a gente se adapta só que o salto sei lá nossa mas coisa materialista fisicalista reducionista bruta qualitativamente nosso processo evolutivo permitiu o desenvolvimento de uma série de articulações biológicas o cérebro bem desenvolvido bordar o opositor mas sei lá apropriar para não morder a própria língua e articular a língua por liberdade não preciso mais de mastigar um bicho com a própria boca mas minha fala já está desocupada para poder ter outra função que não só o de comer que é o de falar e falar articuladamente muito bem podendo especificar a maior parte de situações de vida coisa que nenhum outro ser vivo consegue você pode ter uma gama inclusive uma pesca de capacidade mental por exemplo num primata ou num golfinho uma lua como você ou fala só que essa articulação de comunicação e a capacidade de explicar os maiores fatores de acontecimento da vida só ele permitiu o desenvolvimento absurdo do nosso domínio sobre os demais domínio aparente também né essa articulação ela todo esse desenvolvimento todo esse processo de adaptação permitiu a espécie humana um salto qualitativo só feito da mesma matéria das mesmas coisas passo pelo mesmo processo qualquer outro sítio mas eu tenho adaptações que me permitem um salto qualitativo e agora pelo menos essa proposta produz e que o preio compartilha nós não apenas nos adaptamos ao mundo a gente tem uma outra capacidade que além de adaptar nós intervimos no mundo uma capacidade que ninguém tem ou de um outro ser teria de intervenção eu não apenas tenho história ou seja eu recebo o que está acontecendo ou vou me adaptando inconscientemente ou não presente naquilo que está acontecendo eu intervenho na história ou nós podemos intervir na história comunidades intervêm na história eu não recebo só o pacote eu posso propor como as coisas podem ser eu posso ter uma resposta que não seria a resposta equilibrada de ação e reação mas eu consigo uma